Música A amo não corre de um som E os doem no corre de uns Rede da Blue Querem colar no meu show Se empata é golão, ganhei Fui em que essas outras má ou vem Dias vão, som e vem Mas aquela, nós estamos bem Clamo no corre de um som Tem os planos no corre de um skate na blue E elas querem colar no meu chão Se empata é golão, ganhei Fui em que essas outras má ou vem Dias vão, som e vem Mas aquela, nós estamos bem E eu, Dona Soare, eu nem lembro de ti E hoje eu vou sair com quem não me ama Orgulho no caos, nós somos assim Vivendo bem, mesmo mal, nós vivemos assim Então olha pra lá e desvie sua atenção de mim Divide alguns segundos e tu me deu segundos sem fim Três mil músicas pra ti, uma cantada em latim Uma noite de rock, mil milagres pra vir É, tu se diverte enquanto o meu mundo cai Tô escrevendo a trilha sonora pra sua noite pro fim De tudo vai, me fala a verdade sobre tudo Porque dá condição de poucos sobre o suor de muitos Porque tudo que é nosso é caro quando não há muros E se acostumamos com rótulo de vândalos Omitindo o futuro, forjando mandatos Treinando exploradores das eleições, é um dinosseno escuro E os meus manos são mesmo pulso E os campana nos becos com a bandana nos olhos Entre o comércio e o tumulto, mais um assalto e mil escândalos Cenários novos e não reparem a bagunça E desculpa por tudo, mas eu fiz o que eu posso Quando os passam fome, homem louco, né? Que quer ter tudo no mundo, mas quer ver outro com pouco Quanta ilusão, já é uma intenção Que mina louca, mal me conheceu Mano, e já falou de tirar roupa E eu louco no mundo louco Com pouco do proibido Eu não falo de drogas, falo de dentro da cabeça Pois lembra e vou atrás do que querem que eu me esqueça E antes que eu me enlouqueça, eu te mostro porque eu tô vivo O sol derrete, isso do peito não sai Tô vivendo a vida agora, perto e longe de mim E o mundo vai matar pra criar outro mundo Pra vida boa de poucos, pra vida ruim Pra muitos, pra nada fica mais justo Ocupam tempo com juros, imaturos vagam Cigarra cês em dia escuro, futuro eles tragam Eu já traguei por impulso iPhone tudo de marca, carro caro e homem burro, né? E eu não dou murro, então tá de vaca A energia emana, o bang de arrepia Minha noite estrada e nessa estrada eu quero ser minha esperança Dá licença com rap de moleque que não serve pras crianças Eu quero ver quem vai dizer o que eu posso Eu não posso fazer isso enquanto Eu não tinha nada, cê não tinha nada a dizer Mas meu intuito é somar, acrescentar, não disputar Mas não ajudou a construir, então não queira desfrutar Eu não tenho nada a dizer Sem empata é bom, não ganhei Essas outras marcam bem Dias vão, vão e vêm Mas até nós estamos bem Reflexo sem nexo, sem sentido e complexo Universo em melodia, cada dia um novo dia é óbvio Sofrendo sóbrio, meu peito inóspito, futuro próspero Convicções são gelas na sociedade, zoológico Metáfora fala em código O fim está longe, porém Deus está próximo Não é métrica, é tática, nem tudo é matemática Química e física na prática, ela inquieta dramática Caralho, nunca vi gostar, tanto assim de drama Nós se vê por aí, minha obrigação é fazer por onde antes de ir Operação guerrilha, pra explodir os porco em Brasília Fugir da verdade é fora de cogitação Das batalha pro Brasil todo O tempo voa e se moscate passa o rodo Rodoviária, aeroporto ou metrô O rap nunca saiu daqui do outro Nunca deixar de ser importante que nasceu pra ser cabulhoso Tamo no corre de um jazz Aprender a caminhar com os próprios pés Das batalha pro Brasil todo Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez, eu quero mais Te acordo com um beijo na boca Baby, se arruma pra festa, a noite é longa É festa e o pai trabalha Sem que você vale a pena Fiz o torre da crema, a noite é longa E hoje eu vou te deixar louca Baby, não se assuste Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu vou morrer sem Pelas ruas madrugada Corpo fechado e alma lavada Vícios matam, a carne é fraca E os anjos me falaram pra eu fazer o que eu quiser Sei que é rape, pedir perdão Tudo que eu peço é compreensão Muro alto, cerca, eletrificada Protegendo a propriedade privada Tão achando que o povo é otário Benefício é o latifundiário Hora errada no lugar errado Vários roubos de baralho marcado E eu vou consolidar, viver Sempre ser o que eu sou só pra me conhecer Um fardo, uns trago, história que merda Era amanhecer, era eu e você Enquanto isso lá fora O mundo gritava girando pra eu me enlouquecer Não posso esquecer, deixar de lembrar Porque alguém vai cobrar e vão julgar sem saber Vivi quebrou regras na selva de pedra E nessa eu quero ver quem tá comigo, mano Ganhou algo, já tá somando inimigo E se você nem sabe, palpito ou por que A maldade pede, quem governa a sede Mas nunca me impede de acreditar Na mudança de nós, somente nós Pois sei que eles nunca vão voltar E ninguém nunca vai dar De mão beijada, todas as paradas que você sonhou Já demoli, agora eu tô pra construir Então eu dou valor pra tudo que eu tenho aqui Pra quem não acreditou Falou que não virá O mundo deu a volta e virou E meio ao costo dessa cidade Luxúria, vaidade Sem perder minha identidade Eu sigo sendo quem eu sou e eu vou por aí Sempre tô por aí A cada dia um novo sonho, um novo traço Pra tudo que eu vivo agora não vira lembrança E a saudade que a sola chega tomando espaço Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez, eu quero mais Te acordo com um beijo na boca Baby, se arruma pra festa, a noite é longa É festa e o pai trabalha Sem que você valha a pena Fiz o torre da crema, a noite é longa E hoje eu vou te deixar louca Baby, não se assuste Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu vou morrer sempre Amor, eu vivo inspirado O meu drama e o meu jeito de ser E eu cedio meu luxo E eu menti pro diabo pra ver o que aconteceria E foram os mesmos motivos de você não me escutar Que parecem as mesmas ações da minha produção Nunca me entender Os sentimentos são tesouros E o que o mundo tenta saber Pra poder controlar Pessoas enganam pessoas Então e aí, você vai mesmo confiar em mim? E mesmo que meus olhos expliquem sincero O que me faltou há pra dizer Pessoas ainda enganam pessoas Então deixar pra lá, é melhor nem saber A chuva cai lá fora, é só acertos e perdas Tiro nas costas, não acerto errado Meu escritório é no bar, aqui não existe justiça Apenas mãos molhadas E eu nunca precisei de nada E mesmo assim eu sempre dei um salve nos amigos E pra zerar eu trouxe o que antes não chegava Tipo os meninos da bolsa só que distribuí E incentivo e luz na vida após um chavo ao salvo Fiz fácil de novo e eu não me arrependo Agora cê implora pra eu sentar e conversar Mas tamo no mesmo lugar aqui em pé discutindo Na madruga um bom som toca A saudade aproveita o que chega aí na bota Vente sopa, força, lágrimas roda E essas horas até queima tô chora Na madruga um som provoca Coração solidão pelo amor não essas horas Lembrei dela, foda Pego na máxima, pede da coca Putz, de hoje já nem tão lucido Eu sei bem, tem quem julgue Music, music, clima, sem flutu Em groove, suja em groove Putz, meu mama, eu te cantei Pário de lá que encantei Numa puro, olho e fume Chave em seu loop Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez, eu quero ir mais Te acordo com um beijo na boca Baby, se arruma pra festa, a noite é longa É festa e o pai trabalha Sem que você valha a pena Fiz o torre da crema A noite é longa e hoje eu vou te deixar louca Baby, não se assuste Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu vou morrer cedo Morre cedo, morre cedo, morre cedo, morre cedo, morre cedo E eu ouvi falar aqui o peito e a voz Levanta a mão e pode pá que é nóis É os pretão, é os boilers Te calou os vandalos, leva-nos todos na caminho Foram o povo que cansou de sofrer Era da informação, a informação distorcida Chacina, as esquinas, soldados ou PCT Já nem importa mais E eu vou fazer o que? Ver o baile rolando E os campana armado e os freestyle E os cana lá embaixo Mas tá suave que hoje tá tudo pago No sul da América isso nunca funcionou Tá na hora errada, no lugar errado Então vai ser o que tá escrito nos céus Disciplina e proceder pra vida Desfiando os manos Sistema cronometálico Sangue supindo mano, cuspindo os cu do mano Os canino afiado mano, dinheiro mágico E o tráfico formando fila Entre esses ratos, cássicos insanos Lápido pensamento é o mundo contemporâneo É a voz do povo chegando rápido Sobrevivente aos rápidos, pacto sangue na brisa Criticos, cínicos, diagnósticos, clínicos Cautoba barata, mas tá gelada Presidentes cínicos, dependentes químicos A seu vé de pedra e a chuva é de barra Com palavras mágicos, equilibrista Malabarista de impacto, com a tarefa apto adaptou Pistas com óleo, sangue no córrego Corredor, fogo e o cuspe do cão Vários menor, metendo B.O. Então pó, 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 pó Pedrilo e vem de longe Mas chega, quantos que eu já vi Se perder por aí Enquanto por aqui a meta é o mundo inteiro Vê bem, com quem que cê vai mexer? Sem o rap não dá pra viver Essa é pra quem duvidou do rolê Mundo da volta, só mostra pra ver É deixar que fale Que fale Que fale de nós Que fale de nós Eu vejo como a fita é Quando me cola alguém que só vem testar minha face E se você não sabe como é Mano, eu vou mostrar mas cê não pode duvidar É tipo pane, fome moleque, ó de crescão Em toda madruga vira fuga e não tem dono Sem sono, cresce, não corre, não porra Já não tem como manipula um cromossomo, irmão E como somos depende de onde viemos Pra matar pobre guerreão, prêmios né É o plano de guerra A terra é sua Eu odeio o seu jogo então vê se não fode Ó o pó de pá é sem lógica Eu quero a parte das graças geológicas Sume nós de pá mas nem pode ir moscar Divisão não é somente questão de ótica E antes de julgar as vite Eu me entrego em pensamento E reflito sobre o que faço Conflitos, faixa de gás Aflito não segue rumo Consumo, feira de tudo Escravizado mesmo em casa é foda E não adianta nem mentir pro irmão Falar que não Depois vem a consciência e corre Eu prefiro me verdaça na minha lata Do que a mentira chata Que arrasta, maltrata, sufoca Cê toca, maloca, cê agota Não mostra o que nóis trama na enchoca Boca, eu faço minha arte como eu sei E de lei o que eu passei Não sei ver pra ser idiota Sem moca, na volta tem os roca, jão Sai fora que chacota que não conta Brota, eu faço minha arte como eu sei Canto as três, tempo as seis e não preciso de fogo Eles nem sabem metade do que eu penso Metade do que eu posso Metade do que eu vejo Metade do que eu sinto Metade do que eu sou E ainda querem me julgar Eles nem sabem metade do que eu penso Metade do que eu posso Metade do que eu vejo Metade do que eu sinto Metade do que eu sou E ainda querem me julgar Eles não sabem de nada Não sabem de nada Não sabem de nada Não sabem de nada Não sabe de nada Não sabe de nada